Olá meus queridos! Olá pessoal! Hoje a gente vai jogar Sonic Team. Sonic Team o que maluco? Como chama o jogo que vamos jogar hoje? Sonic Lost World! Não, fala no microfone, o microfone é o que? Sonic Lost World! Sonic Lost World! Best Played With This! Lost World? Não, Lost World! É o seguinte, a gente tinha começado a fazer um streaming ao vivo, só que não deu certo, deu pau, travou nosso programa de streaming e agora a gente vai começar novamente o jogo, só que gravado meus queridos, o streaming dessa vez não deu certo, mas a gente ainda vai insistir no streaming né Eric? O que eu acho divertido, eu quero interagir com vocês meus queridos. Quer fazer xixi? O Eric quer fazer xixi. Então quando a gente assiste a cutscene, o Eric vai fazer xixi. Cuidado com o fio aí. Vamos lá meus queridos! Então como a gente acabou de fazer o streaming, a gente falou, aí deu pau, então a gente tá rejogando o começo, que é esse que vai valer inclusive. Sonic Lost World, que era exclusivo para o EU primeiramente, e agora foi lançado há pouco tempo para o PC. Então estamos jogando no Master Race PC, resolução máxima. Espero que vocês gostem. Acho que a gente vai fazer uma série desse jogo aqui. Vai depender da audiência de vocês, obviamente, mas tô com intenções de fazer uma série. Vamos ver se rola. Chegou no mundo perdido, Sonic, hein? Chegou no mundo perdido. Você lavou a mão, Eric? Não sei se você lava a mão. Você fez xixi e lava a mão, né? Sabe como é que é a vida aqui, Mr. Kiko? A vida é assim. E está na neném saudita. Vamos lá, meus queridos. Ó, estamos indo por cima aqui. O problema é que a gente acaba não explorando tanto, né? Porque o Sonic nos dá aquela vontade de correr e a gente acaba não explorando. Esse jogo aqui é uma certa imitação do Mario Galaxy. Então é um jogo que obriga você, assim, que incentiva a exploração, né? Eu ainda não entendi pra que servem esses cristais, nem como que a gente os pega. Mais uma hora a gente descobriu. Ei, camaleão. Pronto. Já voltou. Aqui está de volta o rapaz aqui. Calma. O rapaz vai subir aqui novamente. Calma aí, meus queridos. Nosso vídeo é gravado, mas continua sendo ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, galera. Vamos lá em cima. Então sobe aí o negocinho aí. Ah. Ó, o Eric descobriu um negócio secreto. Não, Eric, vai. Aí. Sobe, pula. Tá. Parabéns. Vamos aplaudir. Posso? Eu quero ir. Então vamos ver. Sabe que o Edu fez um gameplay com esse jogo? O que é isso? Ah, é color power. O que é color power? Só jogando com a mão molhada ainda, inclusive. O que é color power? Poder da cor. O que é o poder da cor? Não tenho a menor ideia. Poder da cor. Vamos lá. Esse é um caminho alternativo, né? Como sempre, a SEGA capricha na primeira fase. Depois, provavelmente, eles vão zoar. A SEGA sempre capricha na primeira fase do Sonic, Eric. Por quê? Aí depois zoa. Parabéns. Por que a SEGA capricha e zoa? Eric, vai lá. Só não cai, tá, Eric? Senão a pessoa vai ficar entediada. Olha a imitação do Mario aí. Ele tá girando. Isso chama-se imitação do Mario. Vamos lá. Eu ainda não entendi pra que serve o sininho. Volta e pega o sininho. E aí, Eric? Ai, meu Deus. Estamos jogando mal aqui. A gente já jogou essa fase aqui. A gente tá jogando de novo. Ai, não pegamos o sininho, né? Também. Que gênio. Parabéns. E por que ele não apareceu aí? Lógico que o sininho, o que acontece? Quando você pega ele, ele continua indo mais pra frente. E o que acontece se você... Provavelmente, a gente vai ter que rejogar essa fase aqui. Não agora, né? Mas a gente vai rejogar posteriormente. Vamos ver. A gente vai fazer um gameplay de um outro jogo. Que, inclusive, era um jogo bem legal. Só que aí o Eric tava meio desanimado. Aí, quando ele viu que tinha um Lost World... World... Lost World. Não, World. Ah, World. Nossa, ele não mora na parede, não? Nossa, é tipo o Príncipe da Pérsia, Eric. Por quê? Sonic da Pérsia. Por quê? É porque o Príncipe da Pérsia que anda daquele jeito. No jogo. O Eric nunca jogou o Príncipe da Pérsia. Salvar os bichinhos da natureza. Eu. Eba, eu também. Depois, imagina o que aconteceu. O que aconteceu? Não imagino o que aconteceu. O que aconteceu? Vamos ver, Little Guy. Traduz a história pra gente aí. Qual é a trama? Você vê que o Eggman não é o inimigo principal, né? Posso colocar na minha orelhinha? Você tem que colocar na orelhinha também. No orelhudo. Terminou a cutscene? Não faz aquele Nightmare. Ué, cadê aquele Nightmare? Não faz! Como assim? Não, eu sei, mas eu quero saber o seguinte. Não tinha uma cutscene diferente? Não. Aquela cutscene dos bichinhos? Fabricar os bichinhos? Fabricar os bichinhos? Aquela fábrica de robozinhos? Ah, é agora. Essa cutscene a gente viu aí, bem bacaninha. A fábrica dos inimigos do Sonic. Olha, aí mostrou o lore do jogo. Agora que a gente tá entendendo todo o conceito do jogo. É aquela máquina, desde o Sonic 1, né? Tinha aquela máquina. Aquela máquina, pega o bichinho que tá lá dentro, joga dentro do robozinho. Porque assim, a cabeça explodiu com essa revelação. Né, Eric? Você tá fora do frame aí, ó. Olha só, Eric, volta pro frame aí. Calma, vamos ver a cutscene. Olha lá. Eu não sei, eu não entendi. Esses inimigos são mancomunados com o Dr. Eggman? São? Eu achei que eles eram inimigos do Dr. Eggman também. Dr. Robotnik, né? Desculpa. Jamais chamarei de Eggman. A única vez que chamei foi agora. A partir de hoje, jamais chamarei. Vamos ver. Agora a gente vai ter que matar ele. Wind Hill? Aí o Eric tem a mania de jogar em câmera lenta. O Sonic faz o quê? Ele corre. Ele corre. Só a única coisa que tem que ser bem em câmera lenta é ele mesmo. Esse bichinho, eu não entendi a mecânica dele ainda. Esse inimiguinho. Eu acho que tem que esperar ele tacar os espinhos. Bom, pelo menos o original era assim. É, Eric. Olha a estrela aí no meio, rapaz. Posso? Eu vou pegar a estrela. Vamos ver. Tem que esperar. Vamos lá. Ruim, hein? Quase. Pegou. Vai do outro lado. Corre com... Vai lá. Aí, corre por aí, ó. Acho que aí ele consegue sair direto. Não cai no buraco, não. Não cai no buraco. Olha o Sonic se pendurando. É o Sonic Uncharted agora. Estão vendo, meus queridos? Cuidado, Eric. Aí, falei. Tem que esperar. Isso aqui é meio estranho, né? Essa mecânica de ele jogar o espinho pro lado do nado, ó. Porque o original, ele solta o espinho separado. É mais dinâmico esse. Confesso que eu prefiro esse. Parabéns. Você tomou uma porrada, morreu, Eric. Ó, o ETC. Se o Eric morreu, eu assumo aqui o controle, hein? Cuidado. As ovelhinhas. Lembra que foi aí que deu pau. É, o jogo deu pau nessa... Não foi, na verdade, o jogo que deu pau, Eric. Foi nosso streaming. Ó, eu vi uma estrela lá. Ah, era pra ter usado aquelas ovelhas. Agora não vai conseguir perder. Beleza, vai em frente. Essas negócios não servem pra nada. Eric? Anel, Eric? Sonic sem anel é a mesma coisa que, sei lá... O que é aquilo? É só um background. Depois ele vai ter que enfrentar esse monstro aí, com certeza. Sonic sem anel, Eric, é a mesma coisa que... Macarrão sem molho. Macarrão sem molho é bom. Como assim, Eric? Vamos ver. Uuuuh! Ah, ué, é o Eric jogando, hein? Tem esse carinha no Nightmare. Nossa, que facinho. Não, Eric. Anel, anel, pelo amor de Deus. Pula, pula. Quando ele passar por baixo, você pula. Olha o Eric, rapaz. Tô gostando de ver, hein? De novo, vai ter que repetir o padrão, Eric. Sai daí, sai daí. Ele vai pular. Essa estrela, cuidado. Essa estrela a gente pensa que a estrela é boazinha, né? Porque a gente tá acostumado com o Mario. Pula, pula. Não? Pula. Aê. Pula. Não, pega o anel, pega o anel. Ih, Eric, vai morrer. Vai morrer. Perdeu o anel, vai morrer. Posso assumir? Tentar ver se dá pra conseguir ser o anel? Ele vai continuar. Ah, consegui. Ah, eu fui pessimista. Rapaz, foi bem. High five, high five. O papai fez a última. Olha só, zoei com ele. O papai falou na última. Falei mal do Eric, meus queridos. Olha só. Vamos lá. Foi bem, gostei. Sem anéis. Sem anéis. Sem anéis. Anéis. Plural. Vamos lá. Vai lá no Zona 3. Esse mapa, ele é muito confuso, né? E também é um pouco de imitação do Mario 3D World, né? Vamos lá, Eric. Sonic faz o quê? Na vida. A profissão do Sonic é fazer o quê? Correr, certo? Sonic é um velocista. Não, vai lá. Anel, anel, Eric. Anel, anel. Anel do Eno. O nosso amigo Eno perdeu o anel. Alguém aí tá com o anel do Eno? Responde aí. Piada ruim. Piada ruim. Ih! Eu não sabia que isso ia acontecer. Cuidado, Eric. Cheio de inimigo aí. Muito cego. Ó, se eu fosse você, eu já fosse... Ó, Etezinho, Etezinho. Etezinho, Eric. Uh! Tá indo bem, Eric. Vai rápido, vai. Corre. Não dá. Não, aperta o botão de correr. Não dá. Então pula. Que seguro. Olha, que interessante, Eric. Uh! Como se fosse uma cola. Eu traduzi aqui. É lindo, Eric. É o Eric que não tem mania de pular no jogo. Ó, pega o negócio aí. É o fim do jogo. Morre. Agora o campeão. O fim do jogo. Campeão de Sonic. Agora o papai vai perder. Tocando o nenê. Vamos lá, nenê. Agora o papai vai jogar. O Eric, você tem que aprender a jogar o Sonic o seguinte. Você tem que usar o botão de pulo. Pra usar esse dashzinho dele. Eu não sei se ganha alguma coisa fazendo a fase mais rápida. Acho que só no Time Attack, né? Você viu que o Gu, como o Eric costuma dizer, aquela cola, quando a gente tá correndo, ela não gruda. Ah, só que eu tava correndo. Uh, Sonic Jones. Uh! Como assim? Você pode fazer um grind. Fazer um grind. Pra ganhar uma vida, você tá falando? Ah! Olha que legal. Ah, tinha anéis dentro disso. Anéis. Não, acho que é reflexão mesmo, Eric. Não. Será que tem anéis? Ah, tem anéis também. Não sei como a gente acerta esse negócio. Aí, não dá pra acertar normalmente. Não, não. Um anel. A regra é pelo menos um anel, Eric. Você faça de tudo. Você tomou porrada. Você tem que fazer de tudo para recuperar um anel. Eu não entendi esse negócio. Quando a gente aperta, ele vai correndo de direção ao inimigo. Só que fica um negócio muito... Ah, tem que esperar aqui, ó. Se não dá certo. Vou até fazer, ó. Sabia. Por que você fez e você sabia? Só pra testar. Ah, vou fazer por aqui, né? Burro. Burrico. Ruim. Espera aí, não, Eric. Está difícil a parte. Vamos lá. Não é a parte de... Aí é a parte de cristais. Ah, vai dar praga os cristais. Deixa o Eric pegar os cristais. Crystal Lake. Camp Crystal Lake. Vamos lá. Não dá pra atacar normalmente. Parabéns, Eric. Parabéns, parabéns. E o Eric ainda é tão... Sem noção que ele ataca sem tacar o anel. Aquela hora eu tentei com o anel, né? For the grind. Sai fora, rapaz. Nossa, eu não sei como, Eric. Não sei. Eu acho que você tem que correr. Não tem medo. Como que corre? Rapaz, fala como que corre. O gatilho que corre. O que é gatilho? O gatilho é esse de trás, Eric. Aqui, eu estou apertando o gatilho. Aqui, ó. Com o botão indicador. Não, mas aí você... Não, calma. Eu estou jogando agora, minha vida. Não. Não, assim não fica muito legal, né? Se não fica uma coisa muito interessante. Com os parceiros jogando. Não fica interessante. Vamos falar pro parceiro falecer. Vamos lá. Gu. Gu. World of Ghoul. World of Ghoul. World of Ghoul. Tá fedido. Eu queria até te entender pra que que serve isso. Rápido, a bola não usa o gol. Olha esse poder do Sonic, Eric. Qual poder? Ele dá uma baixadinha e depois sai rolando devagar. Olha que cor, né? Vamos lá. Eu achei que era um buraco isso. É só uma textura. Então, isso daqui eu achei meio estranho. Você aperta, ele já vai direto em cima do inimigo. Que te atina os outros. Fui bem. Fui bem. Fui bem. Minha vez. Não, voltou tudo, Eric. Voltou tudo. Voltou tudo. Não, o pessoal vai desistir de assistir isso. Game of Ghoul. A gente morrer mais. Não vou nem ficar aqui dando grind. Você só tem 25 anéis. Anéis. O que? Vamos lá. Agora sem morrer. Vai. Estamos enrolando muito. Muito papinho. O que você está rotando no meio do vídeo, Eric? Desculpas. Não é uma coisa muito educada, né? Desculpas. Tá bom. Tá. Vamos por aqui? World of Ghoul. Não rota de novo durante o vídeo, né, Eric? Desculpas. Tá bom, mas... Desculpa de uma vez. Segunda já foi meio... Exacerbado, né? Tem que... Bafurbado. Exacerbado. Qual que é a contagem dos Etezinhos? Bafurbado. Tem contagem dos Etezinhos? Não sei. Só está falando pega aquele Etezinho. Pegue o Etezinho e saia de mansinho. Aqui que tinha aquela moeda. Aquele breguete que estava aqui, não tá? Qual breguete? Aquela estrela. Estrela é sempre bom. Nossa, a gente morreu bem perto do checkpoint. Calma. Calma que temos que aproveitar isso. Isso é sempre divertido. Super sonho. É o anel. Não, não, não. É uma estrela. Não, não. Estrela vermelha. Ó, vai computando. Eu não sei se vai computando quantos bichinhos desses a gente pega. Computando? Computando. Você falou computando. Computando é computar alguma coisa, Eric. O que é computar? Computar é quando o computador conta aquele negócio. Não só o computador, qualquer coisa, né? A gente vai computar os seus pontos, por exemplo. Televisãoar seus pontos? Não, não. A gente vai verificar quantos pontos você tem. Computar é verificar, né? Contar. Não. Não seria bem contar. É outra coisa. Ó, falei. Isso daqui é uma mecânica um pouco parecida com o... Você ganha anel. Com aquele negócio do Mario, Eric. Com o negócio do Mario. Sabe? Ah, vira uma estrela vermelha. Nossa, isso é ruim. Com aquele negócio do Mario lá, o... Como é que chama? Aquele que o Mario... Aquela estrela... Não é estrela. Negócio roxo lá. Moedinha roxa. Moedinha roxa? Não, moedinha roxa do Mario. Não tem umas moedinhas roxas que tem que ir atrás? Ou vermelha, sei lá. E aí você tem que pegar todas pra ganhar um prêmio. Assim. Não tem isso? Pegar todas na sequência? Eu acho que é... Vamos ver, vamos ver. É, então. Então, esse daí também imitou isso. A gente vai ver o Sonic imitando o Mario. E o Mario imitando o Sonic. O Mario não imita o Sonic, não. É, você tem que desbloquear com os seus bichinhos. O que é esse sapato aqui? O que é aquilo? Acho que ele é só vindo. Pra ganhar uma vida. Olha, que interessante. Tem várias coisas espalhadas pelo cenário. Não, esse não. Esse é uma... Deixa eu explicar pro pessoal. Que não assistiu ao streaming. Esse daqui é uma... É o DLC do jogo. E quando a gente... Adquiriu o jogo, a gente conseguiu esse DLC também. Single attack o quê? Single attack is three or more alguma coisa. Vai saber, né? Olha lá, vamos lá. Baldman, como é que chama? Ele tá zoando com o Dr. Robotnik. Dr. Ivo. Olha só, hein. Eu gosto desse daí. O design desse eu acho bonitinho. Simpático. Simpático. Vamos lá. Eu vou ser sincero. Não tô me prestando atenção na história, não. Mas já que tá passando, vamos lá, né? Vai ter que matar ele de novo? Sempre. Olha os bosses futuros. O Sonic tem uma voz toda descolada, né? E aí, ele tipo, fala assim... É só moderno e descolado dos anos 80. Vamos lá, Sonic. Vamos lá, Sonic. Quer jogar? Joga essa fase aí. Pronto. Você tá correndo, né, Eric? Por favor. Não, o botão é esse aqui. Esse. Gatilho, Eric. Vai. Tem que ficar o gatilho pressionado e o botão de pulo. Acho que o dedinho do Eric é muito pequeno. Você vai ser que vai morrer mesmo? Não morre, não, né? Vamos ver se ele vai morrer ou vai sobreviver. Já vai morrer. Já vai pro saco. Já vai pro saco. Já vai pro saco aqui. Ih, rapaz. Quase se caiu. Uma fração de segundos. Olha, eu gostei dessas ovelhas aí. Teve checkpoints? Ou não? Não. Caiu no orelhão. 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 Parabéns, orelhão. Papai vai perder. Parabéns, orelhão. Então, a nossa ideia é fazer uma série de Sonic, meus queridos. Comentem aí se vocês querem ver inteiro. Comentem aí se você quer ver a série inteira. Comenta aí. Ó, uma das... Cumprimos um... Só se você quer ver a série inteira. Ó, não era. Que sacanagem. Eu achei que era um... Eu achei que era um ETzinho. Cumprimos um objetivo lá que o ETzinho deu pra gente. Lembra dos objetivos? Que era acertar três inimigos in a row. Conseguimos. Vamos lá. Não sei nem como é que o Eric morreu naquela hora. Essa parte é bem fácil, né, Eric? No Spin Dash. Uh! Side scroll. Eu gosto disso, de misturar side scroll com... Com a terceira pessoa. Não? Por que que servem esses bonequinhos aqui? Pode desbloquear os níveis. Desbloqueou alguma coisa? Ah, olha lá. Ele... Ah, ele começa a contar quantos bichinhos a gente salvou. Nossa! Muitos perigos, hein, Eric? É, mas você vê que é um jogo... Você vê que é um jogo que não chegou lá, né? Olha. Ele não chegou lá. Ele tem alguns problemas. Realmente, o único jogo... Atual bom do Sonic é qual, Eric? Fala aí, pessoal. Sonic 1. Não, atual. Sonic Generations. Ah, como? Sonic Generations. Generations. Uou! O Eric deu uma enrolada de Generations. É que ele tá... Eu também tô, Pio. É que eu também tô. Eu tava achando que a gente ia chegar no boss pra acabar o mundo. Sério que a gente vai morrer? Sério, Eric? Não, é sério mesmo que a gente morreu? O que aconteceu? Checkpoints? Não. Ah, não. Tinha uma estrela. Vou pedir pra mim uma estrela. Eu vi, eu vi. Não. Só que eu não vou pegar a estrela, não, Eric. Olha lá. Eu quero correr o risco de morrer novamente. Nossa, que isso faz maluco. Agora não dá pra pegar a estrela. Ah, quase. Falei. Uuuuh. Jigsaw. Tudo tá de ponta cabeça. Tá bem maluco, hein? Então, tem umas ideias boas desse jogo. O problema é que eu acho que o gameplay ele peca um pouco. Ele não é tão fluido quanto o Sonic normal. Então ele peca um pouco no gameplay. Mas o jogo é bacana. É bacana, sim. A gente sempre quis jogar, né, Eric? A gente esperou sair no PC. E conseguimos aproveitar um Humble Bundle. E o Edu conseguiu fazer no Wii U. A gente conseguiu aproveitar um Humble Bundle. Muito bacana. De Sonic. Era um Humble Bundle de Sonic. Na verdade, a gente já tinha praticamente todos os jogos. Menos o Sonic. Menos o Lost World. Então a gente acabou pegando de novo o bundle. De novo o bundle? É, pegamos... Não de novo, né? Pegamos outro bundle. Será que agora vai ser o boss? Falei. Falei. E o que que acontece? A gente pegou o bundle. Então a gente tem algumas keys repetidas do Sonic. De alguns jogos do Sonic, né? Então a gente tá pensando até futuramente. Vamos ver. Mas fazer algum sorteio aqui no canal, de repente, pra vocês. Tem que correr dele. O que que é isso? Não tem que ter golpe. Ué, ele passou a gente? Deu uma potração. Perdeu uma vida. Ah, tá. Era pra chegar até aqui. O objetivo era esse. Vamos lá, boss. Esse é uma proteção dele. Nossa, Eric. Zero. Zero. Pegamos. Prepara isso. Você imagina como deve ser o final boss desse jogo, né, Eric? Final boss do jogo do Sonic. Que sempre deixa a gente com, com... Uma vez o Marino gerou o Sonic 1. Sem usar nenhum continues. Ah, tá. O pessoal não sabe quem é o Marino, mas tudo bem. I can't believe that. Passamos. Nossa, isso é fácil. Foi mais ou menos. Não foi tão difícil, mas também não foi a coisa mais fácil do planeta. É isso, meus queridos, com esse terminando o mundo 1. Vamos ver como é que começa o mundo 2. E vamos terminar o mundo 1. Aqui no mundo 1. Isso foi o mundo 1. Não foi? Foi o mundo 1. Mundo perdido 1. Olha a raposinha aí. Nossa querida raposinha. Olha lá. Ele conseguiu arrumar o avião, hein? Ele falou que ele consegue construir com paper clips, Eric. Clipe de papel, uma televisão. Acredita? Ela conseguiu fazer funcionar. Não está um calor hoje aqui, meus queridos. Vocês não têm loção. Good to go. Good to go. Good to go. Good to go. Muito bem. Conseguimos. Congratulations. Sei lá o que a gente ganha aqui. Ela vai abrir um mundo de deserto. Muito bom. Vamos só pegar essa vidinha aqui. Onde? Ó, pegamos já. Ele se mexe meio estranho também pelo tabuleiro aqui. É tipo um jogo de tabuleiro. Ah, ele está falando. Ah, outro bichinho aqui. O que ele quer? O request. Não, uma a gente já fez. Ah, ele vai abrir um novo. Can you find 31 ups? 3 1 ups. 3 1 ups? Numa fase só? Uhum. É isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado. Posso fazer mais um hoje? Calma. Vamos encerrar o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Gostaram do vídeo? Dá um joinha pra gente. Adiciona os favoritos. Comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal. E depois a gente vai voltar com o Sonic Lost World. World? Não. World. 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 É isso aí. Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau.